Música O uruguaio Henrique Padroz, professor do Departamento de História da URGS, fala sobre a situação política no continente latino-americano para o segmento Nossa América da TV Movimento. Setores no Brasil dizem que a direita está avançando na região. Outros setores acreditam que está existindo uma polarização. Aí como que tu avalia que está essa correlação de forças no continente, levando em conta que agora o Tabaré foi eleito com uma votação que foi histórica? Que o Evo foi reeleito na Bolívia, o Correia no Equador? Sem dúvida alguma que o clima na América Latina mostra um grau de instabilidade. Isso a gente tem que reconhecer. Há fatores externos que têm a ver com essa crise econômica mundial do capitalismo que de alguma forma começa a chegar, está chegando na América Latina. De qualquer forma, só está chegando agora. Chegou um pouco antes, um pouco atrás. Mas ela mostra de certa forma também que a América Latina, diferente de outras conjunturas, ela está mais preparada para enfrentar essa crise. Em outros momentos, essa crise já teria varrido de certa forma. Alguns governos da América Latina teriam gerado uma instabilidade social muito grande. Então, o fato dela chegar agora mostra também que ela se preparou melhor para enfrentá-la, que tem recursos para sentir o impacto de uma forma até menos dramática do que talvez teria sido em outro momento. Em segundo lugar, evidentemente que a direita latino-americana começou a agir, inclusive fora dos limites daquilo que é uma tradição democrática. A direita latino-americana começa a ver com muita preocupação a sobrevivência, a persistência e permanência desses governos chamados progressistas na região. Independente do que significa esse progressismo, mas reconhecendo que são governos que inegavelmente defendem algumas teses que colocam em xeque premissas importantes desses setores mais à direita, que nos anos 90 controlaram quase toda a região com as premissas neoliberais e que de alguma forma se viram deslocados do controle dos governos e a partir daí a dificuldade em voltar através do processo eleitoral, que é um processo que eles conhecem muito bem, a dificuldade em voltar a tomar o controle desses governos. A direita, em realidade, ela age dessa forma. Quando ela perde o controle sobre as regras, ela começa a mudar as regras. E o que a gente está vendo nesse momento é uma direita que começa a mostrar uma certa insatisfação diante de regras que ela não consegue mais controlar quando essas regras foram inventadas por ela. Então, aqui começamos a ter já mecanismos de atuação que começam a beirar um clima de golpismo, um inchaço de situações vistas como caóticas para tentar mostrar que certos governos perderam o controle, ou então, através do uso da mídia corporativa, o superdimensionamento de problemas que possam existir no interior da administração do país por parte dos governos progressistas na tentativa de denunciar esquemas de corrupção ou de denunciar alguma forma de um controle político que estaria saindo da própria legalidade existente para justificar medidas de força como isso que a gente vem ouvindo no Brasil já há algum tempo, de pedidos de impeachment e coisas parecidas. Então, temos que entender que há um clima tenso na região, temos que entender que há problemas no interior de alguns governos progressistas, evidentemente que há algumas situações de irregularidade que devem ser apuradas, porque evidentemente são muito graves e são muito mais graves quando cometidos dentro de uma gestão de centro-esquerda, na medida em que a esquerda sempre teve cuidado muito sério com a questão ética da gestão da coisa pública. Mas é claro que, independente desses equívocos, a direita está usando de formas de pressão que começam a veirar já uma questão quase antidemocrática. Isso varia de país para país, mas inegavelmente que essa direita também está articulada. A gente não pode negar que eles estão se espelhando na maneira como age, por exemplo, a direita venezuelana em relação a outros países. A maneira como a mídia conspira em certos países e modelo para outros países. A forma como certos governos progressistas tentam combater esse superpoder que certas mídias estão agindo em certos países, a tentativa de regularizar, a tentativa de colocar regras que limitem uma atuação que extrapola o elemento democrático em certos países para essa mídia, acaba sendo visto como uma espécie de ofensiva golpista, isso que é chamado de uma ofensiva bolivariana ou chavista em países como o Brasil, como o Uruguai, onde a questão dos meios de comunicação está começando a ser debatido. Então, por um lado, há uma direita que se mostra já quase que intolerante em relação aos resultados eleitorais. A gente vislumbrou isso muito fortemente no último processo eleitoral no Brasil e a gente vê que isso não termina de ser resolvido. Isso já vem acontecendo na Argentina há vários anos, onde uma direita fragmentada não consegue gerar um candidato de consenso para enfrentar um governo que, além de polêmico, entretanto, tem conseguido a captação das simpatias dos setores populares dentro do país. Em relação à Bolívia, é surpreendente ver que talvez o governo que tenha usado medidas mais radicais em todo o contexto latino-americano tem tido sistematicamente o apoio crescente da sociedade do seu país, isolando os setores de direita, essa burguesia separatista e racista concentrada, sobretudo, na região de Santa Cruz, isolando-a, digamos, de tentativas anteriores, até de golpes ou até de separatismo dentro do próprio país. E, no caso do Uruguai, a Frente Ampla conseguiu, de fato, uma vitória histórica, porque é o maior percentual conseguido num segundo turno, desde que ele existe, acho que essa é a quarta eleição, e não só a maior votação da Frente Ampla, mas a menor votação do seu contricante. O que mostra claramente que, independente das críticas que se faça ao governo, independente das críticas de, talvez, uma velocidade muito menor ou a falta de maior ousadia em medidas mais estratégicas, a população faz uma avaliação de que, enfim, esse é o caminho, essas são as possibilidades, e o país tem melhorado, particularmente para os setores médios e para os setores mais pobres da sociedade uruguaia. Então, parece que o ciclo progressista na América Latina ainda não foi concluído, mas a gente não pode negar. O resultado no Brasil foi muito... foi... o resultado, eu diria, muito mais apertado do que a expectativa fazia pensar. E há um dado que a gente não pode negar. O Congresso brasileiro é um congresso de direita, reacionário e conservador, e aí nós já temos um problema muito sério. E o resultado eleitoral, em termos de estados no Brasil, e o Brasil é um país continente, é um resultado que também demonstra claramente que há um recuo dos setores progressistas, e isso vai fazer com que o Brasil passe a ser também um termômetro de um governo progressista que já começa a mostrar sinais de aumentar as concessões para a direita, inclusive na procura de alianças e de novo discurso da governabilidade, o que de alguma forma pode fazer com que o novo governo que irá começar daqui a pouco comece a contrastar com o que foram os governos anteriores, digamos, dentro da mesma perspectiva. Então, o que eu quero dizer com isso? Que as vitórias eleitorais não podem criar a ilusão de que a situação já não está mudando na correlação de forças. O Executivo ainda está nas mãos, digamos, de uma coalizão de forças progressista, mas já começamos a ver medidas que assustam um pouco porque mostram um grau de concessões que a gente não imaginava tão rapidamente já sendo colocadas. O ano de 2015 será crucial também porque teremos eleições na Argentina e é claro que esse país é um país importante para ter uma ideia do equilíbrio em toda a região. Apesar da importância particular da Bolívia e do Uruguai, são países que têm menor peso na região. E nós temos que acompanhar com muito cuidado o que está acontecendo na Venezuela, onde há uma situação de confronto, de crescimento, de tensões e a gente não tem muita certeza do que virá pela frente. Também é importante começar a voltar a olhar para o México diante de uma situação que mostra um descalabro, onde a existência de mecanismos de terrorismo de Estado, um país onde a sua vinculação com o NAFTA foi brutal no sentido de retirá-lo do cenário latino-americano e, entretanto, um país cada vez mais dominado pelas formas do crime organizado e onde o sistema político não dá mais conta dos anseios da população. Embora não seja uma ditadura, mecanismos ditatoriais e formas de controle com enorme brutalidade têm sido já uma característica há muito tempo vigente no México, sobretudo contra as zonas camponesas, onde os camponeses se organizam para denunciar essa adesão ao NAFTA e todo o impacto super negativo que isso teve contra a maior parte da população. O cenário latino-americano continua sendo um cenário de laboratório. Agora sim, agora no cenário internacional de certa crise. Nós vamos ter que olhar com um pouco de cuidado que tipo de desobramento isso terá. Vejo alguns sinais positivos, entretanto, importantes. vejo uma juventude, claro que de forma diferenciada nos países, mas vejo uma juventude que começa a ter um pouco a percepção de que ela precisa agir, atuar, tomar as suas bandeiras, ter posturas críticas, mas politicamente atuar como forma de defender algumas questões que são muito importantes e, evidentemente, empurrar mais à esquerda a governos que têm alguma sensibilidade social, mas que economicamente ainda mantêm lógicas privatistas e neoliberais. nesse sentido, um dado bem concreto, os estudantes chilenos empurrando os governos chilenos para a criação de universidades públicas e para voltar a ter uma rede de ensino público, coisa que praticamente virou uma herança trágica desde o tempo da ditadura pinochetista. Abertura 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 Abertura